Como eu sou o dono do vídeo, eu vou pedir uma coisa. Eu quero uma espada e uma mochila. Eu preciso fazer uma espada azul. Então eu pego a espada de ferro e pinto ela de azul, né? Mas pera aí que eu não sei desenhar. E agora eu vou fazer ela dar muito dano. E agora a minha espada já tá no jogo. Vamos testar no porco. Meu Deus, ela é muito forte. Olha isso! Ela dá 21 de dano. E também é bem bonita, né? Mas como eu disse, eu preciso de um lugar pra guardar essas coisas. Então eu vou fazer uma mochila. Mas como que eu vou desenhar uma mochila? Tá, vem aqui, faz esse negócio. É, não tá muito boa. Eu vou tentar fazer um olho na mochila. Coloca aqui. Ih, olha, deu certo! É, até que parece uma mochila. Olha, que legal! A Pins mochila já tá aqui. Tomara que ela funcione e abriu! E eu posso guardar meus itens aqui. Pins, eu te desafio a fazer um bioma de Problems inteirinho, meu. Mano, essa eu quero ver. Ah, um bioma? Eu preciso fazer um bioma inteiro pro Problems. E eu diria que isso é um problema. Como o Problems prende os outros em prisões de Badrock, as árvores do bioma vão ser feitas de Badrock. E a cor do bioma vai ser essa daqui. É, não sei se vai dar muito certo, né? Vai ter lã azul no bioma e pronto. Agora eu preciso dar um jeito de achar o bioma. Ali não tem nada. Eu já tô há um tempão andando e eu ainda não encontrei nada. Vou tentar subir nessa montanha pra ver se eu vejo alguma coisa. Cadê o bioma do Problems? Ah, ele tá aqui. Olha isso! As árvores são feitas de Badrock mesmo. Pula pra cá! E olha, a grama é azul. E a pedra virou uma lã. É, tá bom então, né? Mas será que tem alguma coisa diferente aqui? Olha que legal que fica água aqui. Mas vamos explorar mais esse bioma. Ai, o que é aquilo ali? O que é aquilo? Calma, eu vou ir bem devagar. Ele não pode me ver. Meu Deus, ele é muito... O que? O que ele vai fazer? Meu Deus, ele tá vindo atrás de mim. É um Problems! Não, não, não. Eu tô com dois corações. Olha ele aqui! Calma, ele é muito rápido. Matei! Ele dropou uma Badrock. Mas pera aí que eu preciso achar outros bichinhos. Ele tá ali! Eu vou regenerar minha vida pra testar a velocidade dele. Vem a Problems! Meu Deus, ele é muito rápido! Ele dropou a Badrock. Eu devo conseguir fazer alguma coisa com essa Badrock. Mas antes eu preciso pegar madeira. Olha o que eu posso fazer! Eu posso fazer uma espada de Badrock. Vamos testar com as abelhas. Olha isso! Mas será que tem mais alguma coisa aqui? Eu vou andar mais pra cá, porque eu ainda não explorei. O que que apareceu ali em cima? Mutante? O que que é aquilo ali? Como que eu vou matar esse bicho? Meu Deus, eu dei muito dano nele. Ele tá vindo atrás de mim! Ele dá muito dano! Matei! Será que eu preciso matar os três? Sai, Problems! Meio coração! Tá, falta pouco, matei! Mas ele não dropou nada. O que que... É, deu um erro aqui, né? Meio que eu esqueci que eu só tava com meio coração. Mas ele dropou esse ovo aqui. E ele é o ovo de Rod. Mas o que que é esse Rod? O que que é isso? Oxe, como é que eu cheguei aqui? Tá, isso não importa. Pimps! Eu quero que você coloque um macaco no jogo, cara. Como eu não faço a mínima ideia, mas... Você quer que eu faça um macaco? Mas... Você tá andando? Tá bom, eu vou tentar fazer. Meu Deus, o Rod tá me atacando! Não, não me ataca. Eu tenho essa espada de Badrock que ela é super forte. Vai, Rod. É... Vamos tentar construir um macaco. Mas eu sou bem ruim em construção. Coloca um bloco. Tá parecendo uma caixa. Coloca a cabeça. E esse foi o resultado. É... Será que o macaco é muito forte? Mas olha o que que ele dropou! Isso daqui é um gancho? Eu posso jogar ele aqui? Meu Deus, que legal! Vamos tentar subir essa montanha. Vamos pra lá! Olha isso! E pra lá... Deu certo! Pimps, já que a gente pode mandar você fazer tudo que a gente quiser... Eu tenho um desafio, mano. Quero que você me transforme no sol, velho. Quero ver como você vai fazer isso. Você quer que eu te transforme no sol? O sol é tão bonito assim? É só eu vir aqui no sol e colocar o rosto do Artec. Pronto, já tamo no jogo e... Ele tá de ponta cabeça. Mas o Artec ainda vai dar uma volta inteira. Então ele vai voltar ao normal. O sol Artec já tá aqui. É, não ficou tão bonito, mas tá valendo. Artec, você quer mais alguma coisa? Mas coloca uma pizza que dá super efeito no Minecraft. É, tá bom então, né? Pizza é bom, então eu vou fazer. Calma-se, vem pra cá. Vem pra cá. Desce. Agora é só pintar. Colocar uns detalhes. E perfeito! A Super Pizza já tá no jogo. E olha, não ficou tão ruim. Mas será que ela é boa? Eu vou testar. Olha isso, me deu vários corações. E agora eu tô super forte. Então eu vou tentar matar o Ender Dragon. Os Endermans viraram Problems? Essa espada de Bad Rock é muito forte. Não, não vem me atacar de novo não. Não precisa não. Não, não vai me atacar não. Eu preciso quebrar os cristais. E olha, eu consigo subir. E eu posso usar o meu gancho pra subir nos cristais. Ele tá vindo! É agora! Vai, mais um! Mais um! O Rod também vai terminar o jogo.